Você sabia que o Sebastian, o garoto propaganda da CIA, também pratica a lei da atração? Não? Então vem comigo! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jessica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo desse quadro maravilhoso que vocês tanto amam, que é o quadro em que famosos falam sobre a lei da atração. Então eu vou compartilhar um vídeo para vocês em que o Sebastian, aquele garoto propaganda que parece que trabalhou por mais de duas décadas ali para a CIA, provavelmente vocês conhecem, já devem ter visto pelo menos um comercial. Ele fez uma entrevista num podcast que se chama A Deriva. Ele fala, gente, de uma forma tão incrível, eu fiquei assim, extasiada. Inclusive foi meu marido que indicou esse vídeo. Hum, gratidão, Rajiv! E ele fala sobre lei da atração, fala sobre a gratidão, fala sobre a ansiedade, o efeito Zenão, fala sobre as manifestações que ele já teve na vida dele, as visualizações. É muito, muito, muito incrível esse vídeo. Tem muita coisa assim que ele fala lá e que é super inspiradora. Na verdade, eu acredito que 100% das coisas que eu ouvi ele falar realmente me inspiraram. E eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Agora sim, sem enrolação, vamos ao vídeo de hoje. Vamos lá. Faço votos que eu possa ser útil à medida que eu vá propagar um pouco do que eu estou sendo promovido. Neste momento, agora. Porque a sua felicidade é também a minha. A sua clarevidência é a minha clarevidência. Eu não consigo ser feliz sem que os meus pares também entendam a felicidade plena. Então acredita que tudo é um só? Somos um e um somos todos nós. Quando é que você enxergou isso? Porque isso é muito difícil de entender. Eu tenho algumas suspeitas de que tudo é um só, eu consigo entender o que você está falando. Eu sei que existe um caminho para entender isso aí. Mas ainda não consegui entender perfeitamente que loucura é essa. É uma questão, talvez, de quanto menos, o menos é mais. A gente tem que se despir. Cada vez mais se despir. Pois a gente entra num belo carro, numa bela casa, numa conta bancária expressiva, roupas maravilhosas, perfume 1 e tal, lá de uma boa companhia. Mas a gente não é nada disso. Mas isso está disponível. Para quem quer que queira, está disponível. Sempre esteve disponível, porque não existe ninguém menor do que ninguém. Existem aquelas pessoas que focam naquilo, porque você há de concordar. Que existem pessoas, aqui no Brasil, muito famosas, que não cantam, que não dançam, que não é modelo e vendem discos à beça, fazem publicidade a milhão. Então você vê, é nada. É nada. Mas é tudo, porque ela não parou para pensar se é bom ou se é ruim. Ela fez. Muitas vezes, quando a gente é preciosista ao extremo, a gente para para ficar dourando uma pílula. A pílula já é a pílula. Deixa a história rolar. Faça. Viva. Caralho, eu estou tentando. A tua energia é muito acima da média. É muito diferente. Eu não sei. Tu acha que tem alguma coisa que tu foi escolhido para passar essa ideia ou essa mensagem? Tu já sente que tem alguma coisa diferente em ti? Na verdade, todos nós somos escolhidos. Todos nós somos essa energia. Basta nós estarmos conectados com esse momento. De repente, neste momento, há condição do universo dizer, estamos juntos aí e vamos entrar nessa frequência. A gente, quando entra na escola, a gente não entra para aprender. A gente entra para se lembrar de tudo que já existe. Para destravar os canais da prosperidade, a gente já é maravilhoso. A gente é incrível. Isso é um bom conceito. A gente entra na escola para lembrar do que já existe. Exatamente. E aí, mas foi na escola que tu aprendeu a atuar, a tocar? Não, não. Tu já veio pronto? Não, eu matava a aula, cara. Eu matava a aula na biblioteca pública. Eu matava a aula para estudar. O que tu gostava de estudar? Tudo. Física, filosofia, histórias, biografias. Tudo que pudesse funcionar como confirmação daquilo que para mim já era claro. Como é que tu já tinha essa ideia de que tudo já era claro? Tão novo. Isso é muito estranho. Para ti parece ser muito simples, né? É solto, cara. Solta tudo. Solta, solta. Solta. Não tem nada, velho. Solta. Relaxa. A gente tem uma tendência de prender e segurar. E quanto mais você solta, mais você tem. É uma coisa interessante. E é matemática. E é científico. E é comprovado. E também acontece até na Bíblia. Quem muito tem, muito lhe será dado. Quem menos tem, mais lhe será tirado. Quanto mais você entende que você já tem, você abaixa o ombro. Já tem, deixa vir. Porque já é. Quando você imagina que não tem, você fica se prendendo às pequenas migalhas. E essas migalhas se tensionam e fecham a porta para que entrem e venham coisas abundantes. Quando você entende que tudo já é, você abre o portal para tudo vir. Deixa se manifestar. Eu já li bastante coisa sobre isso. Sobre o universo, a lei da atração. A gente está falando disso agora. Lei da atração, o universo, tudo que você manda para o universo volta. Quanto mais você acredita, mais ele te dá de volta. Quanto mais você se preocupa, mais preocupação você vai ter. É dessa lei que a gente está falando agora. Não, eu estou falando da lei da minha vida. Eu vivo isso. Tu sabe que existe, né? Se existe, que bom. Lei da atração, todas essas coisas. Sei lá. Eu sei que eu vivo. Não tem uma, assim, uma... Vou entender. Quando eu falo que eu vou, é porque eu não tenho. Quando eu quero, é porque eu não tenho. Eu não peço nada. Eu já tenho. Só agradeço. Vou te contar uma história. Estamos chegando perto aí do momento importante, o Dia das Mães, não é? É uma pessoa muito importante, emprestou o seu corpo para ser materializado a minha, essa energia aqui nesse planeta. Ela desencarnou esses dias. E no dia que o corpo dela se mostrou inértimo, físico, a energia se fez presente em um outro ambiente. E as pessoas ficaram, ai, desculpa, me sinto muito, sinto muito, porque você nem conhece a minha mãe, cara. Ela já foi. Nem é minha, ela é a mãe que me deu a vida e eu digo, mãe, porque é normal, mas ela não é. Ela foi prestada a mim para que eu pudesse estar aqui e eu não tenho nada. Ela foi uma pessoa generosa e sempre que eu pude dizer muito obrigado e sorrir, eu sempre fiz. Então eu não choro porque eu não deixei de fazer. Eu sorrio pelo que eu já fiz e que agora eu entendo que eu tenho que continuar nessa missão. Tu consegue lidar... O conceito de morte para ti... É vida. É vida. É. Por quê? Porque a partir, a vida é dual. O dia, a noite, o alto, o baixo, o magro e o gordo. A vida é dual. E quando a tua mãe morreu, tu não ficou acabado como a maioria das pessoas fica? De jeito nenhum. Eu ficaria acabado se eu não tivesse dito a ela que eu a amo e que eu a respeito e feito da minha existência algo digno de ser entendido como algo adequado e necessário. Tu disse que a energia dela foi para outro plano. Provavelmente. Nós todos somos energia. Tu acredita que existem outras realidades? Eu não acredito. Eu creio. Qual é a diferença? Acreditar, crer é simplesmente não duvidar. Entendi. Quando tu acredita, existe uma carga de dúvida junto? Eu acredito que possa ser algo. Eu sei que é assim. Porque eu estou aqui. Esse é o crer. Isso é energia. Eu creio. Então tu crê que a nossa energia vai para outras realidades depois daqui? Não. Eu creio que ela está aqui. E elas... Tudo é uma coisa só. Todo o sistema cósmico é um só. É tudo. Todos os sistemas planetários é um só. Mas e o nosso corpo físico, ele entra onde nisso? Porque essa energia, ela usa o nosso corpo para... Isso aqui é pó animado. Isso é pó animado. Caralho. Depois você se torna um pó inanimado. Não é você. Isso se torna uma outra energia para dubar as plantas. Mas tu acha que a consciência segue quando esse pó deixa de ser animado? Olha, é o seguinte. Quando você, Taute King, Zatustra, Rainha de Sabá, Jesus Cristo, todos esses caras, a energia essencial reverbera até hoje. Está reverberando. Mas a consciência, o saber... Você falou uma palavra muito importante. Com ciência. Está com a ciência de que este é o momento. Ciente. Muitos nós estamos sem a ciência de que estamos vivos e respirando. Porque quando você começa a dizer obrigado, você está consciente de que isso é maravilhoso. Não é o poder lá fora que determina a sua alegria, o seu bem-estar, que é o carro, a casa, o apartamento, o casamento. Nada disso. Nada tem poder. A menos que você dê esse poder. Mas aí você reclama de depressões e tudo mais, porque deu, mas não sabe que deu. Deu poder em alguma situação externa. É, mas você que está dando. Mas só que quando você percebe que é você que está dando, aí você manda aqui, nesse barraco aqui interno. Sou eu. Então, meu, parou. Obrigado a vocês que estão aí fortalecendo esse momento de trocação de ideia. Então, acho que quando a gente agradece alguém ou o universo, a gente fica presente naquele momento. Porque você reconhece que é muito precioso aquilo que você tem agora. Essa calça, essa aliança, sobretudo, esse sofá que me suporta, me agradece, esse microfone, esse prédio, essa luz, este técnico que está aí fazendo um trabalho maravilhoso, o Delacqua. Você que está me provocando. Tu acredita, como um artista, que a tristeza e os pensamentos, digamos assim, negativos, eles têm uma importância também? Olha, a vida é dual. Pensamentos, você determina quais você quer escolhê-los. E se você quiser escolher algo que lhe dê depressão, parabéns. E se você quiser escolher algo que lhe dê evolução, expansão, parabéns. São escolhas. Mas é que está a minha questão. Então, acho que às vezes a tristeza pode te trazer uma expansão também? Olha, é uma experiência que você se dá para que depois você preste atenção e fale que besteira. Eu me deixei levar para uma situação que eu perdi tempo, perdi a oportunidade de estar transcendendo e tendo abundância naqueles momentos todos. Então tu acha que a tristeza é uma perda de tempo? Total. Quando tu ficou muito famoso na época da propaganda da CIA, tu, obviamente tu não deixou a fama subir a cabeça porque tu é um cara muito centrado. Mas tu sentiu a voz do demônio tentando te levar para o... Não, eu só achei que era muito pouco para mim. Como assim? Aquilo ali era um ponto de um iceberg. Aquilo não é nada. Aquilo ali não é nada. Aquilo era só importante no mundo físico. Nem no mundo físico. Aquilo não é nada. Agora você está me conhecendo. Agora você está sabendo por que eu materializei aquilo. Foi eu que materializei. Não foi uma consequência do externo. Não foi fulano, ciclano, biotrano. Não. Eu sou o resultado daquilo que eu plasmei. Tu pediu por aquele momento? Eu não peço. Eu agradeço. E absolvo. Eu não peço nada. Mas antes de ter aquele momento? Eu já tinha... Esse momento já existia. A única questão é que houve projeção. Botaram luz naquilo. Naquele pequeno momento do sorrir. Uh! Ah! Botou luz e ali se propagou. E as pessoas se identificaram. Porque a literatura, para mim, é assim. Tudo que eu leio, eu não creio. Eu materializo. Eu pratico para ver se aquilo se torna realmente aquilo que eu li. E aí eu me torno dono daquilo que lá está escrito. Muitas vezes, nós somos passivos. Nós recebemos a informação e ficamos assim. É, sim. Ah! É! É! Baixando a cabeça. A gente está numa condição de passividade. E no meu entender e no meu ver, a gente ao ler, ao escutar e ao ver, a gente deve simplesmente desacreditar. E começar a praticar. E se tornar o dono daquele conceito. Eu, quando vi o filme do Fred Astaire, eu era bem jovem. Continuo, sim, sendo jovem. Mas era um pouco mais jovem. Eu olhei aquele moço sapateando, com uma elegância que é só dele. Com uma precisão que é só dele. Eu disse para mim mesmo. Se esse cara bate o pé e tira quatro sons num momento muito curto, se é verdade, eu vou fazer. Tudo que eu falo, eu materializo. Eu fui lá e fiz. Me tornei em Belo Horizonte o maior tap dancing de Belo Horizonte. Em quanto tempo? No tempo que a minha professora disse. Se você não liberar o pé, Rosana Ziller, se você não soltar o pé, tião, ela me chamava de tião, não soltar o pé, você não vai sapatear nunca na vida. Fui para casa, entrei debaixo do chuveiro, respirei e voltei no dia seguinte sendo sapateador. Antes da gente entrar no ar, tu falou que tu materializou duas vezes. Várias vezes. Mas eu acho que tu tinha dito que são dois fatos mais importantes, né? No deserto do Saara, eu materializei um oásis. Como assim? Pense bem. 1979. Mineiro, de Belo Horizonte. Negro no país do futebol. Dizia que ia ser um bailarino. Clássico. Todo mundo dizia, isso é improvável, isso é impossível. Eu diria que eles estavam errados e eu estou certo, porque quem manda em mim sou eu. E o que eu disser que eu quero fazer, de verdade, eu vou fazer. Simples assim. Essa trajetória. Simples assim. Eu me coloquei assim e a primeira coisa que nós devamos sempre nos conectar é com o nosso silêncio. Você determina, fecha a boca, se organiza e faça. Faça. Não ponha condições, que tem que ser amanhã, semana que vem, nem mês que vem. Faça. Simplesmente faça. Você vai reunir condições para sempre avançar. Mas como é que foi, existiu uma resistência da vida ou das pessoas, da tua ideia? Porque tu disse que todo mundo falava que ia ser impossível. Isso aí não vai acontecer. Ah, azar deles. Tu sabe que a maioria das pessoas, se ouvir uma opinião de um amigo, de um familiar, ah, isso aí não vai dar, o cara já desiste na hora. Então, mas é porque está dando poder aos outros. Eu nunca dei poder a ninguém, a não ser a mim mesmo. O poder é meu. Eu que determino o meu caminho. Então acredita que quando a gente visualiza, acontece? Já aconteceu. Já é. Só... Basta mantermos o foco. Só não aconteceu, entre aspas, no nosso conceito de tempo e espaço. É, porque quando você fala assim, eu quero um carro na minha garagem, mentaliza. Agora, não fica olhando. Porque aí já começa espaço para a dúvida. Ele não vai aparecer. Agora, eu quero um carro, estou vendo ele na garagem. E não olha mais. Toca a vida. Daqui a pouco ele está lá, na garagem. Mas por que isso acontece? Quais são os exemplos de vida que tu tem? É quântico. É quântico. Olha o que eu fiz. Quando eu entrei numa loja, ela tinha... Eu falei para a minha mãe. Falei para a mamãe. Falei, mamãe, quando é uma primeira empresa que se conectar comigo, ela será a maior empresa da América Latina ou talvez do mundo. Mamãe ria. Falei, vem ele com a filosofança dele. Falei, aguarde. Quando eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho numa campanha, eu fiz um teste e passei. Não havia botado os pés nessa loja. Botei os pés lá. Fiz a campanha do meu jeito. Fui captado através das imagens do Mastro Collor, película de cinema, coisa assim. Mas eu fiz do meu jeito, da minha forma. O diretor era José Posse Neto, irmão da Ziposse, diretor Ralf da C&A naquela ocasião. O Djebar era o publicitário que fez a campanha do Dingle junto com o Alemão, junto com o Valdir Simino. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu negócio. Eu cheguei e fiz. E não só fiz nos filmes, nos set de filmagem, como eu fiz depois visitando todas as lojas, falando com todos os associados, promovendo o que comove e me promove a minha existência presente. Estive nos principais shows do Asa de Águia, Chiclete com banana, Ivete Sangalo, Netinho da Bahia, Carlinhos Brau. Eu estive lá. Tu visualizou tudo isso acontecendo? E muito mais. Eu fui visualizando e fui dizendo, vai acontecer. Está acontecendo. Eu falei para o meu amigo Juarez, bailarino, colega de balé. Ele falou assim, vamos embora do Brasil porque não há mais espaço para a gente aqui. Eu falei assim, Juarez, eu só saio do Brasil a convite dos gringos. Se o meu trabalho é bom, ele vai ser reconhecido aqui no Brasil. Ele riu. Ah, é muito louco. Materializei. Filmei em Nova York. Filmei em Los Angeles. Filmei em Londres. Filmei em Paris. Filmei na Argentina. A convite deles. Eu não saí, não botei. Falei assim, olha, vocês querem? Me levem. Mais uma materialização. Tem várias materializações. Eu materializo. Você pode materializar. Você já materializa. Você com esse programa. Você com esse microfone. Você materializou. Você imbuiu-se dessa missão e está aí. Materializar é simplesmente imaginar? Não. Você mentaliza e solta. E o universo se encarrega de acontecer. Você não pode ficar todo momento olhando. Olhando, olhando. Olhando. Ele não vem. A quem muito tem, muito lhe será dado. E a quem pouco tem, muito lhe será tirado. Se você tem e está à vontade, relaxa. Vai vir mais. Se você entende que não tem, vai ficar ansioso, vai embora. Isso vale para todas as áreas da vida, né? Tudo. E principalmente com o dinheiro. Principalmente com a educação financeira. Por exemplo, um Uber fez uma corrida de 100 reais. Ele pegou dos 100 reais 10% e guardou em algum lugar para que ninguém pudesse ver e fazer isso de maneira recorrente. O rio vai para o mar. Os iguais se encontram. Dinheiro vai para o banco. Então, quanto mais você tem, mais você vai ter. Quanto menos você tem, menos você terá. Se você aplica uma energia ansiosa em alguma coisa, ela não funciona. Você não respira, você não pensa com qualidade. Você gasta o que você não precisa achando que aquilo vai te dar o status de poder ter. E não é aquilo. É aqui, cara. Não é lá. Não é o carro. Não é a casa. Não é nada. É o que está aqui. Tu leu muita coisa sobre filosofia, sobre vida ou isso foi tudo intuitivo? Não, cara. Está tudo aí. Basta você abrir o canal. Basta vocês abrirem o canal. Está tudo aqui. Existem livros que potencializam essa conexão do canal. Mas está tudo aí. Como é que eu faço para abrir o meu canal? Relaxa, cara. Relaxa. E começa a agradecer de verdade. Entender de verdade aquilo que você já tem. E pega grandes referências de caras que materializaram. Taute King, Zaratustra, Rainha de Sabá, Jesus Cristo e vários outros mais que fizeram usando esse mesmo caminho. De relaxar. Então, acho que todo mundo tem o mesmo poder? Claro. Nós somos um. Você é a mesma. Nós somos um. Por isso que eu digo sempre que quando esse povo fica com essa besteira de separação com tonalidade de pele, separação por poderes econômicos, separação... É uma bobagem. É uma besteira. Nós somos um. O que você acha que é Deus? O que você acha que é Deus, esse conceito? É aquilo que eu disse. Eu procuro evitar falar a palavra, esse nome. Porque ele está esvaziado. As pessoas falam de qualquer forma, de qualquer jeito. E perdem o real sentido do que representa essa entidade. Para mim, é a eternidade presente, bem vivida. É cada segundo que eu vivo. O ar que eu respiro. É eu reconhecer a grandeza que está em você, que está em mim. E isso é divindade. Isso é coisa grandiosa. Não tem muita resenha. É muito direto. Então, eu não preciso dizer para você falar comigo, para eu falar com ele. Então, você não tem que me dar uma benção. Você pode falar diretamente. Qualquer um pode. Então, as pessoas colocaram Deus muito distante, lá no céu. E ele está tão perto da gente. Então, fica difícil. A gente entra em crise. Porque, como ele foi exportado para o céu. E ele está, na verdade, dentro da gente. A gente se perde nessa conexão. Sim. É isso. Eu penso assim também. Eu vejo que isso aqui é Deus já. Esse cenário aqui. Isso. Isso que está acontecendo para mim, isso aqui já é Deus. Isso. Eu tenho essa visão de que... Não sei quando que eu adquiri essa visão. Mas, em algum momento da minha vida... Engraçado porque eu sempre fui ateu. Ateu chato. Aqueles raivosos, sabe? Uhum. Chegou até uma fase também de ser ateu, de ser incrédulo? Não. Sempre acreditei no meu arco, na respiração. Sempre veio. Eu estou aqui. Então, existe uma coisa muito importante que me deu condições de estar aqui. Como viver o presente, viver um agora. Não imaginar o que será, o que foi. Ressentimento, raiva, tristeza, rancor. Esses sentimentos todos se intoxicam, fragilizam. E não te promove aquilo que você veio aqui. Você veio para cumprir uma missão, que é viver. Simplesmente viver. Viver. Sorrir. Ter as coisas melhores que o mundo já lhe proporcionou. Quem vibra, o medo, o mal, a tristeza, recebe do universo aquilo que pediu. Pediu sem querer. Exatamente. Às vezes nem é a própria pessoa, mas alguém que está do lado dela a induz a isso. Mas a pessoa é tão boa. Por que ela soa? Não, mas quem está ao lado dela vibrando aquilo, interfere nessa onda vibracional. E aí acontece o encaixe das coisas. Antes de entrar no ar, a gente estava falando da tua música que tu escreveu. Como é que era a frase do rico? Como é que era? Com dinheiro é mole, quero ver duro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. E pá, nem o Salvador, agora o Japão é seguro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Mitsubishi, Cherokee, Rolex, ouro puro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Grana na Suíça, não, esquerda com o futuro. Com dinheiro é mole, quero ver duro. Aí é assim. Essa letra não foi feita por mim. Eu não me lembro agora o nome do autor, me perdoem. Mas eu a cantei porque fui sugerido para completar o álbum. Um produtor falando, canta essa música porque tem que completar 12 faixas então. Na ansiedade, naquele momento, na ausência da responsabilidade, eu cantei e gravei essa música. E aí tu estava dizendo que essa mensagem para o universo é ruim. Essa mensagem não é que seja ruim, ela é real. Ela é real e... E ela materializa-se. E aí tu disse que tu escreveu outras para... Eu não só escrevo, mas eu me manifesto até mesmo para quebrar essa vibração. E não só para quebrar, mas eu a uso como referência daquilo que é o poder da expressão. Essa música tem poder como várias outras. Então essa música tinha uma vibração que tu não queria. Não é que não queria. Tem uma vibração que é a própria vibração. E que vai e exerce uma influência sobre o ser. Eu sabia disso. Mas aí eu te perguntei em office se o universo não sabe que tu está só exercendo uma arte. Olha, não. Sabe que eu estava exercendo uma arte e que eu estava vibrando. E da mesma forma como eu vibrei para aquilo, eu vibro a prosperidade, a abundância e o espírito bilionário. Eu vibro palavras, então eu neutralizo esta palavra, esta música, com coisas como Povo abençoado por Deus. De todas as visões que existem do mundo, você é a mais bela. Eu estou falando do Brasil. Eu estou falando de você, brasileiro. Esse é o país. A maior inspiração do nosso Senhor. Essa é para você, Brasil. Rio de Janeiro, Ipanema, Poador. De braços abertos, Cristo Redentor. São Paulo, Ponte Aérea, ex-cidade da Garoa. Todo mundo aprendendo a viver numa boa. Rio Grande do Sul e do Norte também. Santa Catarina, Paraná, Parabelém. Como é bom ser brasileiro. Maneiro. Aqui nesse país, a gente abraça o mundo inteiro. Povo abençoado por Deus. Então, eu já neutralizei, não somente nessa música, em outras músicas. Sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. E aí vai. Tu tem momentos que tu percebe que o teu consciente ou teu subconsciente está criando vibrações ruins? Pensando coisas ruins? Existem momentos que eu poderia respirar com mais qualidade. Então, eu trabalho a acuidade auditiva. Eu observo, entendo e desenvolvo o perdão. Tu se perdoa se tu... Primeira coisa, a gente tem que se perdoar. E aí você perdoa quem, eventualmente, você não aprovaria. Porque o que eu vejo em você é o que está em mim. Mas como é que tu lida com os teus próprios pensamentos quando eles não são de acordo com o que... Eles se tornam. Eu sou o dono do meu pensamento. Eu sempre fui responsável, me responsabilizo por todos os caminhos pelos quais eu percorri e percorro. Você está falando dos caminhos do pensamento ou dos caminhos da vida? Da vida. Tudo. Mas como é que tu faz... Porque eu... Eu vejo que a minha cabeça tem várias vozes. E eu sei que todas elas são eu mesmo. Exatamente. Mas tem umas que eu não quero que estejam ali. Então é só tirá-las. Eu não consigo. Consegue. Quando você diz que não consegue, você não consegue. Quando você diz que eu consigo, eu consigo. Você é o grande líder da sua trajetória mental. É questão de foco. Fixou o pensamento naquilo, ele se materializa e amplifica. Minha mente está explodindo. Eu não sei mais nada. Mas isso que é o grande lance. Quando você fala que não sabe, é que você sabe tudo. Porque o vazio é o espaço para se preencher de coisas incríveis. Quanto mais vazio você está, mais pleno você estará. É foda porque eu sinto que eu estou sempre em busca de algo. E eu sei que eu não posso estar em busca de algo. Você pode buscar. Você não só busca. Pode buscar. Mas quando você está no processo e reconhece que você está buscando, é que você pode reconhecer que você está abrindo mão de reconhecer o que já tem. Então, quando você busca, você está negando o que tem. Porque você já tem. Você não precisa buscar. É só aceitar e receber. Então, por isso que quando eu fico ansioso com o pensamento muito no futuro, eu sei que eu estou errado. Eu não posso fazer isso. Você não está errado. Você está experimentando uma coisa diferente do ideal. É Thomas Edison. Ele fez não sei quantas mil vezes a experiência de como a lâmpada não acenderia. Até que ele falou, agora acendi. Qual é a relação dos dois conceitos? De buscar e da lâmpada? Veja só. Quando você busca, é porque você descobre que abre mão daquilo que já está. Porque você acha que não está. Então, você vai buscar. Sim. Quando você percebe que já está, você não vai buscar mais. Você só vai receber. Sim. Sim. Por isso que quando eu me pego buscando, eu me puno. Mas o ato em si de buscar, é o ato de punição. Você lembra quando eu comentei já três vezes hoje, que quando você vai para a escola, você não vai para aprender. Você vai para lembrar. E a vida é uma escola. É só lembrar que você é uma centeira divina. Uma centeira divina. Que está em você, em mim, em todos que ali estão nos ouvindo e nos acompanhando. É que eu sinto que o grande segredo, sei lá, é se desarmar e que tu vai receber. Mas ao mesmo tempo, se desarmar parece que é ficar parado. Porque tu não vai ficar buscando, como tu disse, ficar olhando para ver se o carro está ali o tempo inteiro. Exatamente, ele já está. Mas aí esse ato de estar parado, entre aspas, traz uma certa agonia. Porque eu fico pensando, será que eu devia estar fazendo alguma coisa? Mas você não está parado. Não está parado. Está tudo em movimento. Eu fiz uma música, e essa é minha. Assim, se me sento e sinto a dança, a dança do céu no chão. Minha cabeça dança e vê que a vida é a dança das forças da criação. O menor gesto é dança, convite para dançar. Movimento gira mundo, movimento gira mar. Semente crescendo é dança, folhas ao vento é dança. Tudo está em movimento. Mesmo quando fisicamente... Aparentemente. Aparentemente. Imaginar, fantasiar, pensar, já é botar em movimento? Sim. Nossa mente é maravilhosa. Nossa mente é uma mente muito colaborativa com o universo. A gente está com isso aqui para colaborar com a bênção, com a grandeza do universo. E como se fossem várias antenas. É, você amplia as suas conexões e se permite receber aquilo que você entende como algo adequado naquele momento. Quando tu fala em universo, é o universo, literalmente é o universo, quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as fotos, o que é o universo? Tudo, 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 tudo. Inclusive esse chão aqui é o universo. Tudo, 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 tudo. Tudo, 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 tudo. E tu se comunica com ele só pensando? Sentindo, sentindo, sente, sinta, deixa a coisa fluir. A cada segundo. Cada vez que você mastiga, degusta, processa, expele, energia acontecendo, girando, tudo mais, tudo em movimento. Muito incrível, né? Eu achei fantástica essa entrevista. Na verdade, gente, para mim foi muito desafiante fazer esse vídeo, porque por mim eu colocaria na íntegra, deve ser em torno de duas horas de vídeo, eles dividiram em duas partes. Eu recomendo de todo o coração que vocês assistam o vídeo completo e também conheçam, claro, o canal, a deriva aí de podcasts. Eu vou deixar os links aí na descrição para que vocês conheçam. Eu gostaria de saber se você já sabia que o Sebastian, ele praticava a lei da atração. Eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários. Se o vídeo de hoje também agregou algo na vida de vocês, eu espero de coração que sim. Se inspirou também em vocês da mesma forma que me inspirou. Eu gostaria também de deixar aqui na descrição e nos cards o link para a nossa playlist com todos os vídeos de famosos falando sobre a lei da atração. Está super inspirador. Eu vou deixar aí embaixo também na descrição outros links que podem interessar a vocês. Eu também gostaria de convidar vocês a se inscreverem nesse canal. Nós temos vídeos de segunda a sexta-feira após as 20 horas. Também, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o gostei aqui. Nós estamos no Instagram, que é o canal.janicaguedes. Vai lá e nos acompanhe. Temos conteúdos exclusivos sobre lei da atração e um pouquinho sobre a minha vida também. Gente, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem assistido até aqui. Um super, hiper, outro, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.